Ai, ai, bem-vindos ao Honor of Kings, bem-vindos ao dia que eu peguei o Mairin, fiz um V9 e carreguei o lobby sozinho. Quem acredita nessa pick, digita 1. E aí, ó, já comecei legal, já comecei com a porra do Genway na base. Já é um Genway e ainda tô na base. Inútil em dobro. Legal, ali. Oi, me sola. Ah, não. Não, ah... Pô, ele já é paia, velho. Com 2 na rota não vai dar. Eu quero ser solado, guys. Ah, e me sola. Rouba meus campos e me sola. Não? Não vou conseguir pegar. Toma uma inscriçãozinha de presente, caralho, pra família? Obrigado, viu, Rasha? Inscrição pra quem? Pro lá, corte, clipes. Estamos juntos, viu? Obrigado pra fortalecer. Obrigado pela moral, velho. Money, 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 money. Mort mandou 5 reais e 1 centai no alto daquele cume. Ah, não. Licença pra chegar. Bom live pra nós, Mac. Uma ajudinha pequena. 9. Que isso, ajudasse. Tamo junto, viu, Mort. Obrigado pelos 5. Valeu pra fortalecer, velho. Condomínio mais perto do que nunca, né? Minha kill. Uhuhu. Uhuhu. Aqui eu carreguei, tá? Aqui eu carreguei. Aqui eu carreguei. Calma aí que esse cristal tá errado, pô. Fica tranquilo, guys. Eu percebi o erro a tempo. Mano, tem um John Wayne na moita achando que ele ia fazer alguma coisa. Calma, John Wayne. Tô chegando. Teu pai tá chegando. Teu pai tá chegando. John Wayne. Caralho, comprei errado o cristal. Fiquei nervoso, comprei errado. Não era pra comprar. Agora eu vou ter que ir comitar, guys. Eu ia começar com a bota de velocidade e ia trocar, velho. Fazer a DMR depois. Ai, credo. Que delícia. Tom e parte. Boa noite, Ben. Toma, Hank, Hank. Salve, Zankley. Obrigado por sete meses, viu? Muito tempo, velho. Tamo junto. Obrigado pela moral e quando quiser se fala aí, velho. Tamo junto. Guys. Peguei duas kills gerindo no começo do jogo. Sabe o que isso significa? É que eu falho ou não? O inimigo foi abatido. Toma, Rui. Só tem família, Rui. Eu também tenho. Estou gerindo em top farm. Sabe o que significa? O que significa que você vai deixar o like, cara? É o mínimo que eu espero. Tô com medo. Credo que delícia. Para eles. Vamos, JionWay. Me espera, JionWay. Me espera, JionWay, pra gente reviver aquela parceria. Já puxa a minha wave, JionWay. Puxa a wave, puxa a wave, puxa a wave, guys. Puxa a wave, puxa a wave, puxa a wave. Puxa a wave, puxa a wave. Sim, puxa a wave. Money, 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 money. Sobe, Sandrine. Obrigado por dois mil. Vamos jogar dinheiro todo dia agora. Tamo junto, Sandrine. Obrigado por sempre fortalecer, velho. Agora vamos jogar dinheiro todo dia, então. Esse era o segredo pra ficar rico? Money, 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 money. Nicolini, Nicolini mandou dois reais. Tá o segredo, velho. Boa noite. Boa noite. Todos bem. Perfeito. Tamo junto, Nicolini. Obrigado pelos dois. Só cuidado pra não ser demitido, né? Porque, pô, tu já não é boa no rock. Pô, demitido da única coisa que tu faz bem, fodeu, né? Então, com calma. Tamo junto, viu? Obrigado pelos dois, né? Ah, perdi a catarca. Não quero mais jogar, não. Nossa. Se eu chego ali, velho. Ah, se eu chego ali, velho. Ah, se eu chego ali, velho. Me luta, Rui. Me luta, Rui. Nossa, ele me luta, você estaria morto. Nem mesmo. Suprema em recarga. Calma, John Ae. John Ae. Respira. Credo que delícia. Cauter direto de reino, ok? Pra quem não sabe, Erin. Maior Cauter de reino que existe, velho. Sua equipe destruiu uma torre. Só queria não um pique ruim contra reino mesmo, né? Não que seja um Cauter, mas... Um pique descente. Uma descente. Pô, John, mas se tu deixasse isso aqui, velho, eu seria grato eternamente. É, gratidão não vai rolar. Um inimigo foi abatido. Relaxa que seu pai vem puto. Guys, morre. Tentei dibrar. Tentei dibrar. Dibrei. Dibrei. O Leampo não quer mais jogar. Ele desistiu. Meu Deus, meu time tá desistindo, velho. A Sandrine é divertida. Sim, a Sandrine. A Erin é divertida, o problema é que ela não é boa, né? Mas divertida ela é. Ela só tá no momento ruim, velho. Mas a gente tá tentando trazer ela pro metro de volta. Tá tranquilo, mano? Tenta assim. O banco não deixa nem eu entrar no app, mano? Que isso, pô. Tá fazendo pique de 50 reais e o banco tá te bloqueando, velho. Tá devendo na praça, pô. Pra tá nesse nível de restrição é porque tu tá devendo. Mataquielo ficará atualmente o diamante 3, né? Mentira, tô platina 2. Queria fingir que eu sou bom. Que isso, velho? Que isso? Esse cara pode vir desse jeito? Reto? E achar que só pula e mime mata, pessoal. Zero respeito, pô. Red é nossa. Não, não. Pra gente fechar a lâmina, velho. Tem uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Acabou o jogo. Mas como eu não fechei ainda, não acabou o jogo. Buscar side pra mim é arriscadíssimo. Não, não. Pô, Fuzzão. Pô, Fuzzão. Que coisa linda, Fuzz. Que coisa linda, Fuzz. Caralho, eu pedi um time e deram uma seleção, velho. Ei. Quem concorda, Dita 1. Ei, ele em meta. Ele em meta. Ele em meta. Ele em meta. Quem tá discordando? É invejosinho. Toma. Toma esse gap. Toma esse gap. E aqui a gente tá todo forte, né? Toma. É meu item que eu fiz ali, velho. Ficou ser Boa. É meu item que eu fiz ali, velho. Nossa. 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 Cara, achei que eu tava fazendo o item errado. Não, mas eu fiquei a coraça. Ficou adultíssimo agora, velho. Eu não morro pra mais ninguém, tá? Um solado eu não morro pra mais ninguém. Eu posso garantir pra vocês. É assim que eu jogo. É assim que eu jogo. Sem morrer. Sem morrer. Sem morrer. Sem morrer, guys. Sem morrer. É tomando. Meu red, meu red, meu red. E o Rodefoto tem minha área, dependendo. Seu pai chegou. Seu pai chegou morrendo. Seu pai morreu. Guys, eu acho que eu cometi um erro aqui. Eu achei que eu tava mais forte do que eu realmente tô. Subiu a cabeça. É, faltou o meu dado. Eu toquei. Ok, velho. A gente vai dar a volta por cima. Eu preciso nascer. Esse cara tá fazendo a jungle, cara. O cara tá jogando de neampo, suco, fazendo a jungle. Alguém tem que ensinar pra ele como jogar um rockzinho. Nossa, acabou o game. Acabou a boa fase da Eringas. Acabou, guys. Um cano. Não tem o que fazer. A cola é um ruim morto pra ser. Bom pra ninguém aqui, não. O jogo eu vou fazer arco solar, tá? O que que eu vou fazer arco solar? Porque a gente tá forte. E eu quero acabar o jogo logo. Se o jogo estender muito, a gente só vai perder. Então arco solar eu fecho mais cedo. Dá o spike que precisa. A gente fica gigantesco. E ganha o jogo na próxima luta. Depois que eu puxar o arco, né? Não, cara. Ai. Ai. Que dói. Tá doendo. Nem adianta, Reynaud. Não vai conseguir ultar. Conseguiu! Pô, não dá pra bater naquele dragãozão. Sozinho, não, cara. Vou dar a bota dupla. Fazer a bota adulto. Ai, o destino está sendo cruel. Só pra vocês. Quando a gente fechar o arco solar, a gente precisa ganhar o jogo. Tipo, só ganhar, tá ligado? Se o jogo estender mais um pouquinho, vai dar mesmo. Calma, guys. Eu não fechei ainda. Não, agora não. Nem ult tenho. É agora que a gente quer lutar? Ok. Ok. Agora o dragão. Ah, vou buscar o Ave. Arco, arco, arco. Fechei o arco solar, ok? Aqui, contagem regressiva. Temos um minuto e meio pra ganhar esse jogo. É o tempo de estourar uma luta. No máximo. Um minuto e meio, guys. Se eu tomar uma luta do jogo aí, vai ser um problema. É só pegar o Red, guys. Pelo amor de Deus. Calma. Roba não, roba não, roba não, porra! Ah. Quarenta segundos, quarenta segundos. Quarenta segundos pra ganhar o jogo. Quarenta segundos pra ganhar o jogo. Quarenta segundos pra ganhar o jogo. Trinta. Último push. Por que ninguém ficou pra bater no toque comigo? Tanta ali, amor! Boa. Vinte segundos. Próxima luta, guys. Meu Deus, tô tomando tudo. Ah. Ai, eu não vou ficar nessa luta. Dez segundos, dez segundos. Ai. Acabou. Os últimos cinco segundos. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Três segundos. Não vai dar, guys. Comecei a pegar trinta assistentes também. O jogo tá acabando. Credo que delícia. Krause, obrigado pela inscrição de presente, viu? Pelas duas aí. Humilde, velho. Tamo junto. Guys, faltam dois segundos. Não vai dar. Acabou. É que a gente nem quer muito esse dragão. Tá, vou até enviar pra próxima luta, mano. Ou a gente fecha esse jogo na próxima luta, ou acabou. Tá. Tá, não temos ele na saia. Temos o dragão sincronizadinho, bonitinho. Pois, segura. Credo que delícia. Credo que delícia. Credo que delícia. Ai. É difícil. É difícil. Lá embaixo. Preciso recuperar a vida. Preciso recuperar a vida. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Só foca a torre. Só foca o cristal. Que desespero. Que desespero. Deu pra ganhar. Deu bom. É.